O que é para mim um gosto estar aqui na Universidade de Domínio para me associar à acumulação do Dia da Europa, a acumulação da Europa, que no essencial é associar-me à acumulação de um ideal, de um ideal de solidariedade, de um ideal de partilha, de um ideal de povos que alguns deles se combateram e guerrearam ferozmente ao longo da sua história, mas que são capazes de colocar em cima da mesa o melhor que têm para prosseguirmos uma caminhada em acumulação. Há cerca destes meses, quando assumi a liderança do Partido Socialista, que venho defendendo que a maneira como todos nós temos que lidar com a crise tem que ter respostas em três dimensões. uma dimensão global, uma vez que nós estamos em pleno processo de globalização, mas que é uma globalização essencialmente de mercados, e que essa globalização, para quem como eu acredita numa economia de mercado, necessita de ter regras, necessita de ter normas, precisa de ser disciplinado. Dou um exemplo, não tem nenhum sentido que os rendimentos provenientes do trabalho, de qualquer um de nós, sejam taxados e bem, e bem no sentido da taxa, não no sentido do montante, isso é outra coisa completamente diferente, e que as transações financeiras, muitas delas assentem na especulação e não derivadas da economia real, da produção, sejam isentas de qualquer tipo de pagamento, e que ainda por cima possam ser bem tratadas e acomodadas em paraísos fiscais. Só para, enfim, dar um exemplo concreto, de como é necessário agir sobre o processo da globalização, porque ele se repercute ao nível de cada Estado Nacional. Outra dimensão que é fundamental é a dimensão europeia. E a outra, na maioria de evidência, a dimensão nacional. Eu hoje gostava de me concentrar, porque é o Dia da Europa, na dimensão europeia, e explicar-vos porque é que uma parte da resolução dos nossos problemas tem que ser solucionada ao nível europeu. Dito isto, eu quero-vos dizer que considero que a União Económica e Monetária é uma União imperfeita e profundamente desequilibrada. Tem a componente monetária bem desenvolvida e bem aprofundada, mas falta-lhe a componente económica. Verdadeiramente, de economia, tem mais um nome do que instrumentos concretos. A União Económica e Monetária tem uma única política capital, uma única política monetária, mas tem 17 políticas orçamentais completamente diferentes. Isto é bem inocidativo, que os líderes europeus, quando criaram esta União Económica e Monetária, quiseram que ela fosse uma União Monetária, eu diria, quase perfeita, mas uma União Económica imperfeita. Isto significa que há um desequilíbrio. E esta União Económica e Monetária seria testada em função da primeira crise. Só que a primeira crise com que ela se confronta não é uma crisezinha, é uma crisezona, é uma crise com uma grande vitalidade e uma grande força. E a União Económica e Monetária não tem sabido lidar com essa crise. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, por irresponsabilidade política, porque a União Económica e Monetária, quando surgiu o primeiro problema na Grécia, que foi o primeiro país exposto a essa crise, começou por responder que esse era um problema não da Europa, não da Zona Euro, mas um problema dos gregos. E, portanto, queriam ser os gregos a resolver esse mesmo problema. Nada de mais errado. Era uma questão de tempo. E a prova está à vista, infelizmente. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que a situação que primeiro teve evidências e custos económicos e sociais e financeiros na Grécia se estendeu a outros países, à Irlanda, a Portugal, mas também a países que, no início, supostamente não seriam atingidos. Estamos a falar da Espanha, a falar da Itália, a falar da Holanda, a falar da Dinamarca, isto é, com o tempo foi-se demonstrando que a crise que neste momento atinge a Europa e atinge a Zona Euro é uma crise que precisa de ter respostas ao nível de cada país. Ninguém pode fazer o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, mas também tem que ter uma resposta ao nível europeu, porque fazemos todos parte dessa Zona Euro. Países como a Alemanha, que tem excedentes no ordem dos 6%, continuam a adotar políticas pró-cíclicas, isto é, de contração, de austeridade, o que significa que torna ainda mais difícil a recuperação dos países que estão em dificuldade. Nos regimes federais, isto é resolvido através do Orçamento Federal, que consegue conciliar políticas de austeridade ao nível dos Estados Federados, mas com um Orçamento Federal bem dotado, dinamizar a economia para ajudar naturalmente a que esses países possam consolidar as suas contas públicas e, simultaneamente, sair por via do dinamismo da economia e da preservação do emprego e até da criação de postos de trabalho. Ora, na União Europeia não há um Orçamento Federal. O Orçamento é escasso. Anda, de volta, cerca de 1% do total da riqueza dos 27 Estados-membros. Ora, não há nenhum mecanismo europeu que, de alguma forma, funcione como automatismo para corrigir esses desequilíbrios e introduzir dinamismo nessa economia. Eu estou no caminho daqueles que defendem uma Europa mais humana, uma Europa dos cidadãos, uma Europa dos povos, uma Europa que responda aos problemas da economia, mas tendo sempre como objetivo as pessoas. E, para isso, é necessário que, sobretudo em tempos de crise, a Europa tenha instrumentos e tenha políticas para resolver os problemas concretos das pessoas. E qual é hoje o problema que mais aflige as pessoas ao nível europeu e ao nível português? A falta de emprego. O elevado desemprego. Nós temos níveis de desemprego inimagináveis no nosso país. Em outubro, quando o Governo apresentou o Orçamento de Estado para 2012, a previsão é que a taxa média de desemprego fosse de 13,4%. Não foram precisos três meses para o mesmo Governo rever em alta essa taxa de desemprego, apontando para uma taxa média de 14,5%. E, se repararmos no aumento de desemprego, em termos homólogos, nós já estamos com níveis de 15% e até superiores. O que quer dizer que nós temos que encontrar outra receita, outro caminho para lidar com esta crise. E, do meu ponto de vista, esse caminho sempre foi o de uma boa consolidação das contas públicas, através de medidas de austeridade inteligentes. Se eu hoje fosse Primeiro-Ministro, também tinha que adotar medidas de austeridade. Não as teria era adotado na dose excessiva e no ritmo da questão a ser adotadas e tinha conciliado isso com uma prioridade ao emprego e ao crescimento económico. Hoje, falar de emprego e crescimento económico é uma banalidade. Há 10 meses, olhavam para mim como se eu fosse um político ingênuo. Quando defendia que essa devia ser a prioridade ao nível europeu e ao nível do nosso país. Se houver mudança nas políticas. E para haver mudança nas políticas, tem que haver mudança na União Europeia. Para que a resposta seja uma resposta eficaz em nome do crescimento e em nome do emprego. Muito obrigado.